Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor Meira, um dos editores do Torcedores.com e irá trazer para vocês as principais informações que foram publicadas pelos nossos colaboradores nesta quinta-feira. Hoje temos muitas informações sobre o Corinthians, Santos, Palmeiras, Flamengo e também uma pitadinha de futebol europeu. Ficou curioso? Continue no vídeo. Bora começar o resumo do dia com o Santos. O Peixe confirmou a contratação do meia venezuelano Jefferson Soteldo que estava no Tigres do México. O modelo de negócio foi feito por meio de empréstimo de um ano e o Santos terá a opção de compra após o final desse contrato. Vale lembrar que Soteldo já atuou com a camisa Santista entre os anos de 2019 e 2021 e ajudou o time na campanha da final dos Libertadores em 2020 quando o time perdeu para o Palmeiras por 1x0 com um gol de Breno Lopes. Durante os dois anos em que ele atuou com a camisa do Santos, Soteldo fez 87 partidas, marcou 19 gols e fez 16 assistências. É um jogador que atua com a camisa 10, ele é muito rápido e deve ajudar o Santos nessa caminhada do campeonato brasileiro. Lembrando que o Peixão está na zona intermediária do campeonato brasileiro e pode ser uma boa contratação para atuar pelos lados do campo. E você, torcedor do Santos, o que acha da contratação de Soteldo? Foi uma boa? Agora vamos subir a serra e falar de Corinthians, que teve nesses últimos dias a confirmação da saída do meio atacante William, que deverá voltar para o futebol inglês, atuar com a camisa do Furran, que é o mesmo time de Andréas Pereira. Com isso, os nossos colaboradores fizeram um levantamento de nomes que podem substituí-lo. A informação foi baseada em um levantamento juntamente com o jornalista Jorge Nicola e que vamos apontar quais são esses nomes. Um dos nomes que foi especulado para jogar com a camisa do Corinthians é do atacante Pedro Rocha. Mas, de acordo com o Jorge Nicola, aparentemente a diretoria do Corinthians não quer contratá-lo, mas foi oferecido ao Timão em algumas ocasiões. Outro nome que também foi especulado no Corinthians é do atacante Michael, só que a situação dele é mais complicada ainda para contratar. Uma vez que o seu time lá da Arábia Saudita teria afirmado que só libera o jogador com a quantia de 20 milhões de euros, o que é inviável para o Corinthians. Outro nome que também foi apontado para vestir a camisa 10 do Corinthians era do Jefferson Soteldo, mas como ele fechou com o Santos, então essa situação não deve ocorrer. Angel Romero também é especulado para atuar com a camisa 10 do Corinthians. Atualmente ele está jogando pelo Cruz Azul do México, só que, de acordo com o Jorge Nicola, o paraguaio não quer sair do futebol mexicano neste momento e nem pensa em voltar para o Brasil neste momento. Assim, o nome mais forte para substituir o Williano Corinthians seria de Rafinha Alcântara, que estava no PSG, e que o técnico Christoph Gauthier não irá contar com o futebol dele. Então, o empresário dele está procurando novos clubes, já ofereceu para o Atlético Mineiro e também para o Corinthians. E você, torcedor corintiano, o que acha destes nomes que estão sendo especulados para entrar no lugar de o Willian, que vai para o futebol inglês? E agora vamos falar de Palmeiras, que ontem conseguiu uma classificação épica em cima do Atlético Mineiro e que hoje teve uma notícia... É, vamos dizer que é surpreendente, mas já acontece, já faz um bom tempinho. Vocês lembram da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol? Que tem sede lá na Inglaterra? Pois é, de acordo com eles, o Palmeiras é o melhor time do mundo e lidera o ranking de estatísticas. Vale lembrar que esse ranking de estatísticas avalia a classificação dos campeonatos e apresenta pontuação de acordo com o desempenho do time durante esse período. Como que o Palmeiras está sendo o time mais dominante na América do Sul nos últimos dois anos, e conquistando diversos títulos, ele acumulou uma boa pontuação e por isso é o líder mundial do ranking. Na segunda colocação aparece o Liverpool, que bem de perto tem também o Flamengo na terceira posição. Na quarta posição aparece o Chelsea e fechando o G5 vem o Atlético Mineiro. Outro destaque deste ranking é o Atlético Paranaense, que está na décima posição, que disputa hoje a vaga para ir para a semifinal da Libertadores contra o time do Estudiantes. Caso vença o furacão, irá pegar o Palmeiras. E a gente poderá ter uma semifinal brasileira. E você, torcedor do Verdão, o que acha do time ser considerado o melhor do mundo, de acordo com uma publicação inglesa? E agora vamos atravessar o Atlântico e falar do PSG. PSG que está em busca de um defensor e já buscou alguns nomes, como o zagueiro Fofana do Leicester e também de Milan Scrinia, da Inter de Milão. Só que os italianos estão pedindo uma bufunfa para contratá-lo, algo em torno de 70 milhões de euros. Com isso, o clube francês avalia a contratação de um jogador que atua no futebol alemão, mais precisamente no RB Leipzig, que é o Mohamed Simancan. O clube alemão estaria disposto a liberá-lo pelo valor de 40 milhões de euros. Ainda é um valor considerado alto para o PSG, mas os franceses podem oferecer alguns jogadores em contrapartida. Então, dentro da imprensa europeia, esse negócio pode ser visto como viável. E você, torcedor do PSG, o que acha dessa possível contratação para o clube para reforçar a defesa? Para fechar o resumo do dia, vamos apresentar uma informação tanto quanto estranha do Barcelona. Se vocês acompanham a gente aqui na TV Torcedores e também no nosso portal torcedores.com, vocês sabem que o Barcelona fez diversas contratações na atual janela. Dentre elas, o zagueiro Andreas Christensen, que veio do Chelsea, e também de Kessie, que veio do Milan. Mas, com a crise financeira que assola o clube, talvez essas duas contratações nem podem jogar pelo clube. O que acontece? Dentro da La Liga, existe o mecanismo do fair play financeiro. Então, se o Barcelona não tiver condições financeiras para pagar os jogadores, eles podem ficar de fora do campeonato espanhol. Assim, há um mecanismo no contrato dos dois jogadores que diz que, caso o Barcelona não consiga inscrevê-los na La Liga, o time pode romper o contrato deles. Então, essa situação está sendo especulada dentro do clube espanhol, e pode fazer com que Christensen e Christensen nem estreiem de forma oficial pelo clube, e já tenham que sair por causa da crise financeira do Barça. E você, torcedor do Barcelona, o que acha dessa situação um tanto quanto estranha? E este foi o resumo de notícias aqui na TV Torcedores. Trouxemos as principais informações que foram publicadas pelos nossos colaboradores. Vale lembrar que no torcedores.com nós publicamos quase 300 notícias por dia. Com isso, você vai ficar super atualizado com as principais informações do esporte e da mídia esportiva aqui no Brasil e no mundo. Se você gostou do nosso formato via vídeo, então vou pedir para vocês clicarem no joinha, que vai ajudar a gente pra caramba no engajamento. E também é válido qualquer menção aqui no campo dos comentários, com conectagem, sugestão, dúvidas, qualquer coisa mesmo, vai ajudar a gente pra caramba. Este foi o resumo do dia aqui na TV Torcedores. Eu sou o Vitor Meira, galera, e eu fui!